Opa liga liga Opa liga, 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 opa l Amém. 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 Eu prometo em nome de Jesus, que seus filhos serão mais grande do que você. Eu vou apreciar essa igreja, porque é a base de nossa cristianidade. Eu particularmente, como o caso pode ser, aprecio Baba Olabiyye, que é meu pai, 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 eu fui para o meu pai, eu fui para o meu pai, eu fui para o meu pai, e há muitas prophesies sobre ele me concernem. Todos esses prophesies estão começando a passar. Eu vou apreciar essa igreja, eu vou apreciar essa igreja. A College de Deus, O meu pai, eu vou apreciar nossa praia que o meu pai... e o teu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, minha ilusão nãoточно, eu PDF, rakam nova e minha mãe. Eu não tenho tempo de AP, mas eu perco uh... E não tenho tempo de dizer, mas eu vou apreciar você de novo, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Eu aprecio e vou aprecio a todos os 11 meses tempo de São Paulo. Eu amartotor agora. Eu aprecio, mas porqueгорou lá de hoje, enquanto Gámbra Gloteza. Banco-Uni, em dia, ele vem de occurred. Y aqui é uma primeira reuni em dia, e a uma mulher que mandecer em dia, e o민 com Deus. because of that they went and vandalized the church and why are you praying God will honor you sir you will not miss heaven we will not waste our time I did not even know that we have a project going on but for coming to the house of the Lord today I have made a bit of timing that on behalf of the church will give the church here one million nera and by the grace of God by tomorrow Pastor Balogun will give another check of one million for the construction that is going on I greet the church of God God will bless every one of us in the last day we will not find any of you wanting God bless you